Olha só! Ai, meu Deus! Oi, pessoal, bom dia! Meu Deus! Então eu vi a Hope, e aí eu vi a T.S. Madison, e eu fiquei, o que que tá rolando? O que que a T.S. Madison tá fazendo na Flórida? O que que tá acontecendo? Eu queria te ver pessoalmente, já te assisto há tanto tempo. A última vez que eu encontrei a T.S. Madison foi numa situação bem complicada. Rolou toda uma controvérsia sobre o que ela pensava sobre a saúde mental da Jess. Mas sei lá, um monte de gente por aí anda dizendo que a garota ficou doida. E eu, será que é a cirurgia de redesignação sexual que causou essa p***? O que que tá rolando? Então a Madison vai palestrar no evento. Eu não gosto de confronto nem de agressividade. Então ver ela agora é meio esquisito, sabe? O que que tá rolando, hein? Então a Madison vai palestrar no evento. Essa é a surpresa? Ai, meu Deus. É que... Eu achei que fosse trazer comida, sei lá. Eu só come esse tipo. Mas a gente... Eu só de comer, esse é uma delícia. Obrigada, Jeanette. Eu tô surpresa que a T.S. Madison é a surpresa. Eu não tava esperando isso. Mas eu acho que ela é perfeita pro evento do Vida Transnegras Importam. Ela é uma porta-voz. É conhecida no sul da Flórida porque ela morava aqui. E isso é o que importa. Ele tá sendo legal? Ele tá assim. Tá sendo um cavaleiro? Eu me diverti bastante na pista de patinação. E parece que vamos jogar boliche mais tarde. Então vai ser muito divertido também. Eu amo jogar boliche. Pera um pouquinho. Você vai também? Você vai fazer? E outra coisa, Madison. Como assim? Você vai cuidar da sua vida, Madison. Eu acho que a T.S. Madison é perfeita pra esse evento. Porque ela é uma figura proeminente na comunidade trans. Mas eu também fico preocupada com os boatos de que ela falou que eu tive problemas de saúde mental por causa da minha cirurgia. E isso não é verdade. Então, eu tenho uma pergunta pra você. Eu sei que alguns dos seus fãs disseram que a minha transição e a minha saúde mental tinham relação. Você pode falar exatamente o que foi dito porque... Então, o que aconteceu foi que meus fãs começaram, sei lá. Bom. Eu não quero te desrespeitar, Jess. Mas eu conheci algumas meninas trans que, depois da cirurgia de redesignação sexual, ficaram totalmente piradas. É sério? É. Eu tenho problemas de saúde mental desde os 12 anos. Eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E a forma como eu vi o mundo mudou muito naquela idade. Isso causou muitas dificuldades pessoais internamente em mim. Então, eu acho que as pessoas tiraram conclusões precipitadas. Elas viram que eu tava com problemas de saúde mental e pensaram... Ah, mas ela não acabou de fazer cirurgia. Já quiseram conectar as coisas. É, acharam que tinha uma conexão, mas não tinha ligação nenhuma. Pois é, eu tive que desaprender muita coisa. A Tia Smetson tem uma opinião diferente da minha em relação à cirurgia de redesignação. Mas cada um tem sua própria jornada e eu acho que a jornada dela foi extremamente diferente da minha e é difícil pra ela entender. Eu só espero que agora que ela conhece melhor a minha história, ela possa ensinar pra outras pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre o evento, então? É, vamos falar disso. Se vocês saberem em que pé estamos, vocês querem compartilhar alguma ideia antes de eu dizer? Seguinte, escuta, eu... Olha, a Rupi me convidou pra palestrar, então eu... Eu fiquei um pouco relutante no começo, eu não vou mentir. Porque, enfim, a minha fala é bem direta. A gente quer isso. Eu não tenho papas na língua porque é uma coisa real pra mim. Sacou? Eu trabalhei nessas ruas quando eu morei aqui. Eu vi meninas morrerem. Quando eu me prostituía, eu ficava na rua 79 aqui em Miami. E eu tive a oportunidade no começo do ano de voltar e visitar aquele lugar. E quando eu tava lá, eu senti os espíritos daquelas meninas que foram mortas naquela rua. Eu senti que precisava vir aqui pra dizer pra aquelas meninas que eu as libertava de estarem presas a esse lugar. E eu vou usar a minha voz pra falar sobre como as vidas delas foram tiradas aqui. Eu vou falar pra libertar cada uma delas, cada uma das suas almas. Desculpa. Quando eu penso nisso, sabe? Eu fico emocionada demais porque... O que eu tenho de tão especial que me faz... Ser quem eu sou? E daí eu descobri que é porque o meu propósito... Era esse porque eu não teria nenhum filtro. E contaria a verdadeira... História. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?